Hoje eu vou tentar atualizar o meu Nintendo Switch desbloqueado e vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu vou lá, vou entrar lá na NAND original, vou atualizar ele. Se tiver problemas, eu vou tentar resolver. Eu vi que tem muita gente aqui no canal que acabou atualizando o Nintendo Switch para 19.0.0.0 lá na NAND original e perdeu o desbloqueio. Então, resolvi. Vou atualizar aqui o meu Nintendo Switch desbloqueado e ver o que vai acontecer. Se der erro, eu vou tentar trazer ele de volta à vida para tentar ajudar você, beleza? Então, bora para a vinheta. Fala, galera. Estamos de volta. Eu sou o Anderson e esse é o canal BTEC Games. Galera, o que aconteceu? Saiu a atualização da 19.0.0 para o Nintendo Switch. Uma galera acabou atualizando sem querer e perdeu o desbloqueio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu aqui para 19.0.0. Lá na NAND original. Vamos ver o que vai acontecer. Se der problema, eu vou tentar recuperar ela, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu reiniciar ele aqui. Enquanto eu estou reiniciando o meu Nintendo Switch, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativem as notificações. Curta, comenta e compartilha para que a gente possa continuar trazendo conteúdo do Nintendo Switch para vocês, beleza? Beleza, galera. Então, eu estou aqui. Vou subir lá a minha NAND original do Nintendo Switch. Beleza, galera. Já estou aqui no meu Nintendo Switch original. Então, eu vou entrar aqui. Olha só. Eu nunca nem entrei, nem sei nem que versão que ele está aqui. Nunca conectei na internet dele. Deixa eu me conectar aqui na internet. Beleza, galera. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá para a atualização. Console. Olha, eu estou na versão 17 aqui. Se vocês olharem aqui, ó, 17.00, tá? Vou colocar aqui de volta. Então, eu vou vir aqui na atualização do console. Ele está falando que há uma atualização disponível. Vamos fazer essa atualização aqui. Quando a atualização for concluída, o console será reiniciado. Todos os softwares suspensos serão fechados. E agora a gente reza, galera. Se aqui eu tiver algum problema, ele vai atualizar, mas vamos ver o que vai acontecer depois, né? Se eu tiver algum problema aqui, a gente já resolve assim, já ajudando todos vocês aí, né? Aham, sim. Beleza. Atualizando. Aumentos de tensão aqui. É isso aí, ó. Vamos ver se ele vai subir direto aqui, ó. Já subiu direto. Subiu direto o Nintendo Switch. Calma, né? O que aconteceu? Aparentemente, meu desbloqueio aí já lascou-se tudo. Já veio direto para a versão atual e para a versão do Nintendo Switch original. Ele não deu erro como o pessoal está pegando aí. Mas aqui ele me atualizou para a versão 19, ó. Mas eu não entrei no desbloqueio. Vou reiniciar ele aqui agora. Vou tentar reiniciar ele na mão. Vamos ver o que vai acontecer. Vou mudar a desligar. Agora eu vou ligar. Ó. Ó, o meu ligou aqui o rinquete. Vamos ver. Ó, agora que vai ser a hora. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou iniciar aqui em modo incógnito. Vamos ver se ele passa. Ah lá. Beleza, ó, galera. Nossa. Cheguei, tive um erro aqui, ó. Fail to match warm butt with fuses. If you continue, sleep won't work. Ah, tá. Press power to continue. Press volume to go to menu. Eu não entendi o que ele falou. Então, o que ele está me falando aqui? E me disse, ele está dizendo para a gente aqui que não foi possível iniciar corretamente. Que se a gente continuar, porque se ele entrar no modo de hibernação, naquele modo de luz apagada, ele vai travar totalmente, tá? Vou apertar aqui o botão power para continuar. Vamos ver, ó. Ele está fazendo ali um inject, alguma coisa. E aí, ele deve subir. Porém, dessa maneira, não é legal. Se o seu pegou essa maneira aqui, ó. Ele deu uma tremida aqui. Vamos ver se ele vai subir. Está subindo. Está beleza. Está subindo. Mas ele não está atualizado. Não é? Beleza, galera. Subiu aqui. Estou aqui no meu desbloqueio. Vou confirmar aqui, ó. Estou aqui, ó. Está na versão atual do console, ó. 18.1.0 CNX. 18.1.0.4 Atmosphere. 1.7. Eu vou fazer o seguinte agora. Lá no site do Costela, já tem o Atmosphere 19. Eu vou instalar manualmente aqui esse cara. Não vai dar! Vou tirar aqui meu cartão de memória. Vou fazer a instalação dele. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Vamos lá para o computador. Beleza, galera. Estamos de volta aqui no meu computadorzinho. Para a gente poder fazer o download do Atmosphere. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o Costela já postou lá uma versão do Atmosphere. Vamos ver se vai resolver. Beleza, galera. Estou aqui no site lá do nosso amigo Costela. Vou aproveitar e dar uma olhada aqui se tem algum pacote novo. Beleza, ainda não. Ainda temos aqui a 18.10.4. CNX Updator continua igual a 3.10.5. E a Firmware. Vou falar direitinho. Firmware, né? Já está aqui na 19.00. Não sei se isso aí vai resolver o nosso problema, tá? Mas eu vou baixar aqui. Vamos lá. Já baixou. 322 MB vai rapidinho. Então, eu vou descompactar ele aqui na minha pastinha do Nintendo Switch. Beleza. Está aqui, ó. 19.00. Bom, galera. Estou entrando aqui no álbum pelo modo... Fora do modo Applet, né? Segurando o botão R aqui do Nintendo Switch, ele vai entrar fora do modo Applet. E aí, eu vou até o DB Installer para ver o que ele vai me falar aqui. Vou rodar aqui. Por favor, conecte o seu Nintendo Switch. É aí que eu vou fazer aqui, galera. Então, eu vou pegar aqui a minha pastinha 19.00. Galera, ó. Isso que você tem que fazer e que eu estou fazendo aqui, se você quiser fazer, faça por sua conta e risco. Estou fazendo apenas para estudos acadêmicos para ver se vai funcionar. Beleza? Porque, se não, aguarde, né? Não precisa nem falar que precisa... Que você... O ideal, realmente, é você aguardar aí a atualização lá do CNX Updator. Tudo bonitinho. Que vai ter certeza que vai dar tudo certo. Eu estou fazendo aqui. Se caso você não está... É para a gente tentar ver se, de repente, consegue voltar aí o seu Nintendo Switch, tá? E aí, o que a gente vai fazer? No cartão MicroSD. Ou você copia. Pega o cartão MicroSD. Conecta no seu computador. Se você estiver conseguindo acesso a ele aqui, abre ele no DB Installer e joga aqui no USD Card, tá? Não é no SD Install. Joga a pastinha ali 19.0.0. Vamos ver o que acontece. Não sei se vai parar, mas, pelo menos, eu vou deixar aqui o meu Nintendo Switch já na versão do firmware... Firmware. Na versão do firmware 19.0.0. Vai ficar faltando aí, né? O CNX para a gente atualizar. Beleza. Terminou de copiar aqui, galera? Eu já vou desconectar o meu amiguinho. E aí, a gente vai para o Nintendo Switch. Como eu estou usando o Lite, eu não vou conseguir espelhar na tela. Então, vamos mudar de novo aqui a tela, beleza? Aguenta aí. Bom, beleza, galera. Já estamos aqui de volta na telinha do Nintendo Switch. E agora, o que eu vou fazer? Já estou lá com a pastinha da 19.0.0 aqui. Vamos entrar aqui fora do modo Applet, né? De novo no nosso álbum lá. Beleza. Entrei aqui. E aí, a gente vai procurar um cara. Daybreak. Esse cara aqui. Vamos entrar aqui nele. Já está aqui a 19.0.0. Vou clicar nele. Ele já está aqui, ó. Informando a atualização. Se a atualização for válida, ele vai continuar automaticamente. Vamos esperar para que seja válido. Beleza. Já iniciou. Está fazendo a instalação aqui da 19.0.0. Se tudo der certo... Vamos ver. Vamos ver. Não sei se vai funcionar, tá, galera? Isso aqui eu estou fazendo só um teste para a gente. Se vai dar certo ou não. E aí, a gente, na verdade, vai esperar realmente quando sair todos os pacotes atualizados aí da 19.0.0. E a gente já está sabendo também que a 19.0.0 oficial está dando um monte de problema, Então, tomem cuidado. Beleza, galera. Estamos aqui já na 19. Na teoria, estamos na 19. Vamos iniciar para ver o que acontece ou se vai dar problema. Se vai passar ou se vai dar ruim. Pum! Deu ruim, olha lá. Já deu outro erro aqui, ó. Falhou na subida, tá? Então, já não resolveu o nosso problema aqui. Vou tentar fazer alguma outra coisa aqui. Vamos lá. Vou tentar baixar... Vou tentar reinstalar todos os pacotes ali do Atmosphere, né? Do CNX 18. Fazer uma instalação limpa. Vamos ver se vai. Vou até desligar ele aqui depois. Para ver o que dá para a gente fazer. Beleza, galera? Galera, estamos de volta. Estou aqui. Vou tirar aqui minha pendrivezinha. Vou colocar de volta aqui no meu Nintendo Switch. Espero, Deus, que ele volte. Se não voltar também, a gente vai aguardar. E aí, vocês vão ver que eu vou ter que fazer a instalação aqui do zero. Então, a gente vai usar esse cara para fazer a instalação do zero, beleza? A instalação manual do zero, obviamente. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Ele já está dando ali, ó. Old GUI found there will be dragons. Update bootloader folder present key. Qual será a NK que ele quer? Será que ele está aqui dando algum update? Será que ele já updateou? Vou colocar aqui. Vamos ver se ele vai. Se ele não for, galera, desisto, tá? Não foi. Ó, não foi. Está dando, continua dando o erro aqui de no PKGI. Estamos iguais aí. Eu estou igual a muita gente agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, galera. Vamos esperar. Aqui eu já estou com um old ali. Não funcionou. Não façam, então, tudo que eu fiz aqui no vídeo. Vamos esperar. Então, fique de olho aqui, galera. Assim que sair as atualizações para o Nintendo Switch, esse cara aqui vai ser o primeiro que eu vou fazer. Vou fazer a instalação manual dele para a gente deixar ele funcionando tudo bonitinho para vocês verem aí, para ajudar vocês. E também vou fazer o vídeo da atualização normal do CNX Updator aqui no meu outro Nintendo Switch, beleza? Aqui, esse daqui, eu vou deixar ele. Não vou atualizar ele, obviamente, tá? Vou fazer a atualização pelo CNX Updator normal. Beleza, galera? Então, galera, fica aí o aviso. Não atualize. Vou deixar uma dica para vocês aqui agora, no finalzinho do vídeo, para quem está assistindo até agora. Se você não quer correr esse risco e quer usar a sua NAND original, entre lá na sua NAND original. Vá até a opção de desativar atualização, galera. Deixa eu fazer aqui, vou vir aqui nesse aqui. Configuração do console. Console. Você vai descer até achar aqui, atualizações automáticas de software. Você vai colocar não lá na sua NAND original, tá? Para você não ter problema, tá? Para você não correr o risco aí de como muita gente atualizou sem querer. Não faça isso, beleza? Deixa isso aqui desativado, porque aí você não vai correr esse risco lá no seu Nintendo Switch desbloqueado, beleza? Galera, eu vou deixar então agora para vocês aqui, com muita tristeza no coração, dois vídeos para que vocês possam maratonar no nosso canal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!